Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou Cintia Vila Nova, eu sou professora de tribal estilo Fetchance Bell Dance, ou FCBD, aqui em Florianópolis. Dessa vez, vocês vão fazer uma movimentação que é do nível 3, é da mulherada avançada, tá? Então, se você não dança o estilo, não se cobre, tá? Deixa só fluir aí a movimentação. Até porque essa aula, como ela é uma aula de conteúdo de prática pós-aula, eu não vou me focar muito em flow dessa vez, tá? Ou seja, eu não vou colocar uma música pra gente, pra vocês me seguirem. Eu sei que os últimos vídeos têm vindo um pouco mais de prática, né? Mas é pelo nível que estão as turmas. Então, esse é o tipo de atividade que tá rolando, que eu tô querendo compartilhar com vocês, tá? O movimento que a gente viu no nível 3 é o Egípcio Civiliana. Ele é um movimento muito doido e que exige um trabalho bem firme de contagem, pra vocês não perderem as etapas e chegarem bonitinhas lá na frente pra poder dançar o próximo movimento, tá? Detalhe importante que a gente concluiu na nossa aula. Não coloquem muito o Egípcio Civiliana na mesma prática. Porque o cérebro dá pau, a perna está se acostumando a pegar o pivô na direita. E às vezes a gente se desequilibra e fica achando que o nosso movimento não tá bom. Quando, na verdade, é um excesso de um movimento que ainda está se adaptando ao corpo. Chega de blá, 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 Cíntia. Vamos fazer a nossa prática, então, com contagens de Egípcio Civiliana? Vou fazer dois Egípcio Civiliana e vou partir para o Roundhouse. É uma transição que eu gosto, tá? Não tem nada de mais, não é obrigatório. Então, vamos lá. Muito bem. É aquele momento que você dá um intervalinho, solta um pouquinho o corpo. Vocês já sabem, não é recomendável fazer muitos Egípcio Civilianos na mesma prática. Acabando da bug no cérebro, sabe? A gente sai feliz da prática, assim, sabe? Acho importante a gente cuidar, né? Também trazer, somar para a nossa prática movimentos que façam a gente feliz, né? Vamos lá, mais uma, então. Agora, nós vamos sair do Segundo Egípcio Civiliana e vamos para o Arábic. Vamos ver o que vai acontecer nesse Arábic. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Yes, funcionou. Muito bom, muito bom. Eu estou quase achando que já está bom, viu? Acho que já está bom. Inclusive, acho que já está bom. É porque eu estou lembrando da aula, sabe, gente? Na aula foi excessivo ficar colocando muitos Egípcios Civiliana na música. Isso deixou, deu um sentimento de frustração, assim, pô, preciso praticar mais, pô, os primeiros daqui a pouco eu estava caindo, eu estou meio tonta, eu estou cansada do dia. Quando, na verdade, foi muito Egípcio Civiliana porque ele quebra um pouquinho a lógica do que é o nosso trabalho de repertório rápido, tá? Ó, se você não é de nível três, não se assuste, tá? Tem toda uma trajetória para chegar no nível três. E eu falar isso e você falar, ah, entendi, está tudo bem, então, Cíntia. Então, vamos praticar com parcimônia. Oi, Egípcio Civiliana. Tá? Não se assuste, só saiba que você vai poder chegar nele em algum momento, tá bom? Querendo pegar mais uma vez ele, ou então fazer mais algumas vezes, um pouquinho por dia, bota o vídeo. E aí vocês vão conseguir ter essa noção aí de que que é a quebra, né? Do que a gente está acostumada com a nossa perna direita sendo pivot. Ok, meus amores? Então, é isso para essa prática pós-aula, com parcimônia, para a gente não exceder a nossa capacidade cerebral de girar, tá? Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês já estejam inscritas aqui no meu canal, que vocês estejam gostando desses vídeos e me ajudem a distribuir para outras mulheres, né? Compartilhando, mandando com as amigas, tudo, traz o pom para a nossa comunidade aqui, tá bom? Se você ainda não deu seu like, por favor, me dê seu like se você achou que esse vídeo merece seu like, deixa aqui para a gente poder chegar cada vez mais em você, tá? Se inscreve aqui no canal para você continuar dançando na prática comigo, porque o tribal, ele é feito para dançar na prática. Um super beijo para vocês, fiquem bem, fiquem seguras, muito grata por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.